Eu não estou enrolando a campanha, aqui eu realmente não estou jogando todo dia, então ela acaba rápido. A campanha do Morgor eu jogava ela todo dia, porque eu estava de licença do trabalho. Então era o tempo de acabar a campanha rapidinho, mas essa aqui nem tanto. Eu vi que o Noctilus pegou os Vigurantes da Aurora, que eu não tinha visto isso aqui antes. Eu só vim aqui para cima dele, antes que ele monte um exército suficiente para me atacar. Eu acho que eles até tem algum exército aqui. É a ideia. Só com monstrinhos. E vamos ter uma ideia com ele. Marechal. Eu tinha voltado aqui para repor, né? O exército está sinistro, né? O que é a sua demanda? Vigurantes. Eu não fiz isso aqui nem uma vez, eu vou fazer uma vez só para tentar proteger minhas terras. Maldição da névoa do mar. Dizem que quando os mortos surgem do mar para assombrar a terra, eles ficam cobertos por uma névoa maligna que emana do almirante responsável pela incursão. Todas as regiões sob seu domínio ficarão cobertas pela névoa maldoçada, causando desgaste em qualquer exército estrangeiro. E mora o desgaste da névoa maldita, todos os exércitos tinham se emboscado aumentado e todo mundo ganha em vídeo de uma guarda. E com certeza ele vai querer atacar aqui, que não tem tradição nenhuma. E com certeza ele também não quer defender ali, porque... Vai ser batalha de campo aberto. Então eu prefiro defender Itza. Dorg lá do outro lado do mundo. Vamo seguindo atacando aí os caras. É hora de atingir a caixa. Isso não vai acontecer. Isso vai ser feito. Pode mudar a dança macabra. O Galeon espera! Davi... Tô indo pegar tesouro né... Enquanto ficamos na busca dos regimentos anamados aí... Enquanto ficamos na busca dos regimentos anamados aí... Enquanto ficamos na busca dos regimentos anamados aí... Tentou pegar tesouro... Enquanto ficamos na busca dos regimentos anamados... Enquanto ficamos na busca dos regimentos anamados... Vamo pegar tesouro... A gente bateu neles, né? Poderia até atacar esses piratas aqui também, mas depois eu ataco ele Você, tá vindo um exército aqui atacar a gente Para as províncias Hummm Agora... É hora O melhor do seu barquinho aqui para liberar mais tropa Tem troca que você dá para recrutar pelo global, que é meio difícil Com esse exército aqui dá para dar uma brincada já Jack, mestre do bombardeio, onde você está? Construindo o seu exército de bombardeio Tudo bem Vamos melhorar aqui Esse aqui para fazer a manutenção, porque você está usando muita artilharia Esse aqui para liberar um morteiro para recrutar do seu barquinho local E é isso Precisa tomar atenção ainda em alguma coisa, não sei exatamente o que Acho que tem a ver com isso aqui, não? Energias mutagênicas Energias mutagênicas A força cinética de nosso mestre nunca permanece inerte Veja com seus próprios olhos Alguma coisa da faixa do Tzint, talvez? A noite Você Seu exército não está dos melhores, né amiguinho? Aí você tem a cara e a coragem Para fazer alguma coisa Vem até aqui Eu serve o de Ravon Na verdade fica a campanha que está dando atrição aqui Só me dá a bosta E Arthur Boa noite, tudo bem? Mapa do tesouro baga negra É bom, interessante Presa do Kraken Muito bem Ok Agora veja Aham Viens O Silviares Pode colocar esse daqui Isso daqui Isso daqui Esse daqui Não sei se eu vou usar o nome na lista porque esse cara tá sem nome né, eu posso nomear ele dependendo Temos amendo bobo Amendo bobo Capitão, peito quente Tudo longe de você Nada a ser feito por aqui Benny também já vi praticamente tudo que eu precisava desse frente aqui E esses caras que vem aqui vão declarar guerrinha logo logo né Master 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 O imply O refleja Macha Será que eu tenho como andar aqui? Já era aqui Armado e pronto Desculpe, Capitão Desculpe 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 . . . . A galera está com a cidade como aqui não tem nada Como a gente diz, ele faria, que é mais fácil Esse daqui, se ele não desembarcar, eu vou atacar ele Tá, temos 3 full stacks do Clampassions por enquanto E aí, reinos, boa noite, tudo bem Com o Dinado de tiros, vai correr Correr para cá, corajoso, hein Ó Vai vir com tudo ainda Não vou nem defender porque não vai valer a pena perder tempo Vou te destruir nesse mesmo turno O cara está vendo meu full stack do lado dele e faz isso O cara está vendo meu full stack do lado dele e faz isso Vai vir lá, vem os baritoninhos, deixa o saco A gente tem que atacar a baritoninha logo Esse cara está muito fullgado Será que eu irei salvar o Miragliano? Artur, você é uma traída Você está aqui na minha live, faz tanto tempo já Faz um bagulho desse comigo, mano Só de raiva eu vou fazer amizade com o Zacarias Dos Trapalhões Você é amigão do Zacarias Mas deve ter algum ponto do mapa que esses exércitos de Norska nasceram, entre aspas Eu acho que eles na cena, porque aumentou o nível de força e eles estão bugados lá sem conseguir se mexer É meio o palpite, porque não faz sentido esse nível de força que algumas facções estão ali Vamos ver como é que eles separaram os exércitos Três divisões Uma torre de cerca aqui Só monstro aqui para quebrar o portão E outra torre de cerca aqui Bom, uma torre de cerca deve estar com guarda do tempo Vou separar vocês aqui Enquanto fiquem assim Você pode ficar aqui para dar debuff neles Você vai ficar aqui para defender a torre Esse aqui provavelmente eu vou tentar quebrar o portão Mas vou deixar assim Porque a maior parte dos projetos que eu vou precisar vai estar aqui Onde está vindo os monstros Aqui onde está vindo os monstros, vou deixar os ogros também Esse cadáveres inchado, eu vou mandar eles a explodir aqui Esses gélidos E aqui Não sei como vou utilizar esses caras aqui Isso aqui também vai Eu quero ficar pouquíssima pessoa aqui no grupo 1 Fica aqui vocês Aí torre, vou colocar uma torre Nenhum lugar perto Vou botar a torre Aqui não mexe em nada Aqui atrás também não Então só juntar a ponta, acho que é isso Meus senhores sempre morrem Bem, uma boa parte deles sim Que mentira Mas é porque eu fui para o outro lado Como é que você foi para o outro lado? Seu senhor é o Douglas? Você foi defender a torre Nossa, que esses caras caiam aqui Por isso que eu precisava deles aqui Explodir o olho dos caras Certinho Tá tirando ali, eu tô botando os caras ali Tem um cara que caiu Boa Aquele cara que caiu Aqui acho que fugiu todo mundo, ainda tem os melhores seguros aqui ainda, corajosos. Olha o debuff de graça. 3 companhia, Melissa! Sim, senhor! Há um amigo! Saúde, companhia. Estamos prontos! E vou ter que sacrificar para o outro atirar. Precisa de companhia! Estão batendo quem ainda? Estão batendo quem ainda? Estou esperando a ordem! Ministro! Estão fazendo a função deles lá. Se precisar deles em outro lugar, mande. Estão prontos! Estão prontos! Sim, senhor! Estão prontos! Precisa de companhia, Melissa! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Foi bom esses contrabandistas, hein? Se tiver um inimigo próximo a ele, ele se alcança de 60m Cheguei a todos esses bônus aqui, ó! É muito bom isso aqui! E ainda tem que tirar o movimento aí Ou seja, era O restante meio que também Acercou de novo Esse aqui vai ser chato de defender também Muito projete O Rombri ainda morreu Muito lugar sob servidor Muito obrigado pelo summit de dois meses Felipe, olha pelo apoio E aí Kael, boa noite, tudo bem? Nossa, um problema de cara foi correr Perder todo meu movimento atrás dele Ele está do meu lado ainda Ainda está do meu lado Marechal, Marechal Não tem o suficiente, Warpstone Vamos na ordem para não ficar doido E depois de pegar a casa dele debaixo Você pode subir para cá Tem um exército dele aqui em cima Você pode pegar o tesouro aqui Tem outro aqui embaixo Você vai atacar Carcassonne Você vai atacar Carcassonne Capitão Egohof Inclusive eu posso botar o teu nome para você Na verdade você é o único que eu não posso nomear Por outro nome, né? É O Douglas subiu de nível também O Douglas subiu de nível também Espera aí O cara não deixou se revertar, né Douglas O Douglas Pray, dance Fight Hold bones on deck At last we will feast Ready Ready E aí Já Egohof Yes, Milo Ataque esse maldito aqui Ah que se eu tirar tudo isso meu Aí não dá, né? Esse cara só tem Quatro projéteis Eu tenho muito projéteis Deixa eu mostrar esses cara Que me dá tudo isso de dano Eu vou mexer o visual desse cara Que eu era lendário Mais de pertinho também E voa ver também Esse criação novo aqui né Que é especial desse cara Vamos ver... Vamos ver... 3 companhia! Show-nos o foco! Onde está o conselho? Iron Drakes! Isso será feito! Nós demandamos sangue! Acho que quero danificar bem a linha de frente deles. Depois disso eles não vão ter como atirar. Eita! É uma rainha aberta dos anões aqui. Olha isso aqui, mano. Uma rainha aberta dos anões. Aqui o nosso mano, Harito Sangrento. Usar o Zimbé bacana. E o Jägerhoff. Oi tio, boa noite! Você está animado para cumprir com seu Diver Civic amanhã? Com certeza! Mesmo porque você vai falar não, eu vou preso. O Jägerhoff! O Jägerhoff! É! Sim, senhor! O Jägerhoff! O Jägerhoff! O Jägerhoff! O Jägerhoff! Morre! O Jägerhoff! A gente vai trazer! O Jägerhoff! O Jägerhoff! O Jägerhoff! O Jägerhoff! Este Jägerhoff! O Jägerhoff! Encontre ele! Olha lá! Farchi! Fica muito preciso, mas também é pra gente muito lento, né? Igual a Rainha Bess. Não é suficiente pra provocar eles um pouquinho. É quando eles ir pra cima que a surpresa começa. Eles estão indo mais pro lado de lá, então... A gente faz assim... Sim, sim! Sim, sim, rápido! Entendido! To battle! Leader of Savages! Free Company! Sim, sim! At Speed! Positioning! Eu acho que é jogar com gente de projeto sério, né? Fie! 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 Wraith! Fie! Fie! O que é isso? O que é isso? Os armas são suas! Vem com isso! Jetsa, rapidamente! Seu amigo, seu amigo, calma aí Persegui, atira em todo mundo aí Cizerias tá forte, só preciso trocar essa infantaria aqui Trocar ela para os Corsarios e tá ótimo Conversão de projédito tá tranquilo aqui Ok, pegamos a reposição Para cima de novo Vindo pra cá O que é o Emperor? Esse daqui Seashell é tipo Ostra né, uma coisa assim, mapa de Ostra O capitão, o pai do capitão Hoff, Indigio, era um famoso... Como é que é o cara que faz mapa? Ah, deu branco Não, não é cartoeira Como é que é o cara que faz mapa gente, eu esqueci o nome do cara Cartógrafo Ele era um grande cartógrafo, ele pintou o interior de uma Ostra E é um dos poucos artefatos que ele conseguiu deixar para trás para o seu filho No despertar da frota terrível e sua invasão Alcanço de movimento de campanha mais 15%, chance de sucesso de emboscada mais 10% De defender de emboscada mais 10% Aí a gente coloca também esse daqui, carismático Capitão Hoff não colocou a melhor aliança que ficou contra o frota terrível apenas pela sua boa aparência Relação tipomática mais 25% com humanos e alfos nobres Malateçamos 10% para tropas vivas Você Mutante Presenteado no nascimento pelos deuses, Harikio Sangrento Pode tomar pancadas que deixariam um homem cortado no meio Vida mais 8% e tem multivigor perfeito E a gente coloca aqui Velocidade sobrenatural, você quer me ver fazer de novo? Vai ganhar bônus de velocidade, defesa corpo a corpo e resistência física E mais? A mãe do bobo A mãe do bobo eu não vou mentir com você não, viu? A situação não vai ser fácil para você aqui O problema é que você não tem agressor, né? Então eu tenho que colocar aqui Você vai Bandeir isso para você ter Essa bandeira aqui Então eu vou botar para você Essa aqui para você Essa aqui para você E essa aqui para você Viu? Capitão no deck Encontro Diz o tesouro que está aqui né Oblare a cachaça Não dá para entrar aqui, jogo Crew, salute seus bettas, não me importava. Então espere para o próximo vencedor. Veja o jogo. Tinha um monte de cidade de mim que estava sob o cerco As armudas eram uma delas, Bizushima E a outra Beleza, não vou precisar botar isso aqui Dinheiro para gastar, vamos lá Poderiam fazer mais games com temática pirata, estilo Mountain Blade Sabe qual jogo que era para ser assim? Skull and Bones Se não tivesse saído aquela da Upsoft Skull and Bones para mim ia ser exatamente isso aí Vamos fazer isso daqui, que eu quero fazer aquele marco Para deixar todas as visões de costas visíveis para mim Vamos fazer o primeiro cerco de Carcassonne Depois eu faço o cerco contra o cara de Tzint lá Mas eu tenho que equipar vocês, né? Eu equipei esses exércitos aqui, os itens mágicos Um momento Quem está lá? É o Marechal, né? É o David? Não Você? Isso Tem um rapazinho aí, que se não, já viu, né? É que o jogo demora muito para ser lançado também, né? Quanto mais demora para lançar um jogo Mais caro ele vai ficar Só pelo salário que você tem que pagar da galera aí, mensal, né? Eu já não tenho nem como fugir Agora sim estou pronto de verdade Muito arqueiro para variar, né? Não tem como fugir desse ponto na Bretonha Mas a gente tem muita artilharia para derrubar eles Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok Atron Yeah, yeah Let's go Tá, já caiu Perfeito 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 Vou pegar um tiro Pessoal, os deus me mandam! Pessoal! Pegue eles, rapidamente! Rápido! Pessoal! 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 Chaos Marauders! Grey ghast of cardaids! Rápido! Rápido! Nó! Fait! Pessoal! Pessoal! Os deus me mandaram! Pessoal! Pessoal! Pronto! Pronto! Pronto, Pindatroy! Pronto! Pronto! Pronto, Pronto! Pronto, Pronto! Pronto! Eui que tespliga, venha subir! Onde é o an owner? Carvalho! Os balcadores, os balcadores, estão indo! Os maraudos que os mortos estão a ver. Agradecimentos! Uma campanha da Amorath é muito bom, acabou com a Bretonha com um exército e um barco. A sensação de poder é maravilhosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentro do abertor, não tem nada a fazer lá Está vindo um cavalo aqui Vou arrebentar vocês, vocês pegam Fechado no trigo Desenvolvido Desenvolvido por preto Managers O chão Desenvolvido Colocante Da Mênio Desenvolvido A todos Sim, chieftain! Kill the Southerners! Bring us, mate! Crunch their skulls! Leggy! For Chaos! Chaos Marauders! Kill them! I kill this mortal wound! I speak, you act! Say to it! Wingshopper! Chaos Marauders! Charge them! Get them! Priest for poor! Brainstorms! Brainstorms! Blatter them with it! Brainstorms! 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 Buah focoshat! pra mim é sempre essa a pior coisa que aconteceu no trailer, esse foco em tropas de arqueiros Há os olhos! Perceba a espelha! Mas o que? As armas estão a atirar! Eles vão atirar! Eles vão atirar! Tão muitos que vão encontrar! Eu venho! Eu te perdi no nome do Senhor! Eu vou atirar! O que você vai atirar? Eu vou atirar! Vou atirar! É perigoso você pegar o canhão ali Eu não consegui usar meu canhão e quebrou muito nessa batalha de cerca Olha, é muito mais difícil que deveria Ataquei o reforço também não acaba né, acabou velho Ataquei o reforço da última vez Ataquei o reforço da última vez Ataquei o inimigo, a última vez Ataquei o reforço do município Ataquei o reforço do maconbo Ataquei o reforço do maconhandger Vocês precisam de todos vocês! Corte-se, rapazes! Os deuses pedem-se! Isso é uma ordem! A ordem não tem esperança! O que é que você vê na play agora, amigos? Isso é o que eu chamo de movimento pro gamer, fica vendo. Para as mentes treinadas em Warhammer ou Total War no geral, você já sabe o que eu planejei aqui. Claro que tudo depende de meus tropos quererem andar até lá, né? Não tá sendo o caso. E a Mariposa me atacando de novo aqui, isso é desgraçado. Tô sofrendo aqui, pega uma Mariposa maldita. O que é isso? 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 A Mirada! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL No caminho! A próxima kill é a nossa! Por isso! Vamos! Vamos! Meu plano foi pelas portuguesas, amigos. Manitores! Nos atingiram! Nós conseguimos! Vamos! Vamos! Nós somos o Sigmã do Pai! Preciso para o Ruin! Vamos! 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 Nós estamos terminando pela Tremessa! Tremendo! Vamos! 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 É uma jogada! essas desgraças, se apalharam muito. É aquele maldito que não tem munição ali. Caos Marauders! Charge! Faster! Bring us me! Define the tribe! Madorna, chieftain! Yes! Bring us! Hungry! Planeaters! Give me fleurs! Ogres! Brussians! Avançando no bicho. A baritona precisa de um sistema de cruzada, isso é com certeza. Vai todo sentido para a campanha. Talvez não para todos os senhores, mas é bom ter. Mark! Pensem! 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 . 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 O que é isso? 3.200 Bretonianos para matar, nossa senhora, esses 3.200, 3.000 eram arqueiros, aí é foda, né? Mas era assim, a lua em decreto e os outros podem ganhar a favor dele e pedir a cruzada. É, similar ao que era no Medieval 2, né? Quando você tinha relações boas com o Papa, você podia escolher o destino da cruzada. Algo assim, aí toda Bretonianos se uniria em um objetivo comum para fazer isso. Que é bem legal, mas eu duvido muito que venha algo do tipo, infelizmente. Mas o Luen tendo um papel de rei, assim como o Cal France tem um papel de imperador, né? Seria bem legal de ver, embora quando a IA está controlando o Cal France você não vê muito isso de papel de imperador também. Eu não sei. Esse aqui desistiram. Já jogaram para o alto, só foda-se, vou morrer. Mano, que preguiça que eu estou de voltar amanhã, né? Meu Deus do céu, cara. Tem uma imagem que viraliza todo o dia de eleição, que é um... Eu não sei de qual ano que foi isso, mas é um cara que ele foi descer uma rua cheia desse santinho no chão E ele escorregou o que parecia que era uma onda de papel, uma onda de água de papel. É a coisa mais ridícula. Aí elegei ali embaixo. Vocês estão prontos para mais um dia de eleição? Tá, esse aqui pode deixar, esse aqui eu vou tirar, esse aqui deixa. Aqui, pode voltar esse aqui. Defensor não mais, o orgulho vem antes da queda. Derrotou o Tancredo 2 de Queneles. Atacou para cor mais 5, voltava com a Cabaretonia. Derrotou mais 6, voltava com a Cabaretonia. É melhor ficar fora do caminho dele, quando ele fica assim. Vai ganhando resistência física, dano da arma, atacou corpo a corpo, conforme eles estiverem corpo a corpo. Ah, é útil. Quebrador de Ossos. Esse bruto atinge com tanta força que sua espada atravessa armadura, carne e osso. Dano para o frente da arma mais 15, bônus contra o fantareia mais 5. Vai para esse aqui também. Admirador. Sim, mestre. Sim, mestre. Todas as mãos estão no arco. Todas as mãos estão no arco. Todas as mãos estão no arco. Perdi um desse, mas ficar esse tempo que parar não vai dar não. Coloca por dois morteiros. Ajuda mais no cerco. E agora você, amiguinha. O seu vai ser difícil. Não parece que vai ser, mas vai ser. Vamos testar essa parte aqui. Ajuda mais no arco. O seu vai ser difícil. O seu vai ser difícil. O seu vai ser difícil. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. O seu vai ser difícil. Quase é esse tipo de autor. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. Ajuda mais no arco. É preciso sair. Ajuda mais no arco. O que é isso? Todo dia tem uma merda Tchau Ninguém adianta jogar margem nesses caras porque o escudo ele segura Você machuca pra caralho Ai deus Capitão, sim O que aconteceu com esse portão, não faço ideia com ele Os deuses me abençoaram, foi isso que aconteceu Eu tenho que fazer uma jogada de mestre aqui O que aconteceu com esse cadáver inchado Primeiro preciso matar esse lugar seguro aqui, desse lado direito Vamos cachorrinhos, vamos cachorrinhos 800 Esse cara tá sozinho, esse é o momento Agora é hora Agora é hora Está tinindo 500 400 Vai, 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 vai 200 Agora é hora, agora é o momento Você tá vendo esse cara aqui, mas eu prefiro pegar esse aqui por medo Uau Malditinho 4 1 2 4 4 4 5 4 6 5 1 Eu! Eu falo de querer ir no outro portão, o cara tem um portão aberto do seu lado, cara! Boa! Venha, 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 venha! Mas ela tem que fazer um desvio incrível aqui! Eu queria dedicar esse momento aqui, tá? Pera aí, eu não vou resistir. Porque assim, vai ser um momento muito épico se der certo, então precisamos de uma música adequada. Qual uma música adequada para esse momento? Deixa eu pensar. Já sei. É essa aqui. Essa aqui vai ser muito adequada se der certo. É isso. Cadáver inchado. É com você, garoto. Vamos lá. Puta que pariu, já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não duro absolutamente nada. Vamos lá. Ah, quer ir lá. Vamos lá. Ai meu cachorro apanhou ali do outro lado. Nossa senhora Todo meu plano não dependia daquilo Vou explodir aqui Todo meu plano dependia daquilo Vem lá, Bob! Sim Pode clipar se quiser É bom pra depois eu posto Não, os cachorros não tem espreitar Mano, se tirar esses caras daqui eles não saem Sai! Que dificuldade de seguir a ordem Nossa Vamos lá Vamos lá Sim 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 E planta lva! Apoio! E a terra! Colômbito! Está comendo que o meu general está querendo desistir. Está comendo de super lançar magia. Outer Wife! Ah, esse maldito vai tratar de tudo! Apoio! Apoio! Outer Wife! Apoio! 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 Não tem nem o que fazer! Está no lugar da cura já! Ah, deixa eu morrer esses ai! Depois eu volto e venho enquanto tem aqui a gente monto de novo Na moral Muito trabalho essa cidade aqui Caraca Aquele corpo do cadavro inchado De novo Mas eu tô tirando muito pouco Eu acho que vai tirar mais Tem pouco projeto saindo aí Mas eu tô tirando muito pouco E aí 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 Esse galera que era útil né Era um explosãozinho dele ali E aí 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 E aqui ainda tem dois heróis, se não me engano dele Dois heróis Aí amarei, tem 200 roderes vivos, se uma generada tivesse vivo Fui quase lá, quase lá Corajoso, mas não fui corajoso o suficiente Esse cara aqui só é ferido temporariamente Eu vou voltar Esse turma já enrolei pra caramba, só tentando fazer esse cerco aqui A esperança é que esse cara aqui consiga fazer depois Só que tem um footsteps aqui embaixo também Vai ser, ele está bem forte A renda foi pra 10 mil, mano É isso mesmo? Vamos lá ver ele De novo Ele vai atacar o Lactilis pra mim Então, pra que Shogun 3 você pode jogar Warhammer com Nippon? Deixa eu não arrumar o pé que está com a redução já Não muito Pra desatacar Mas eles perdem Precisa, não liga Liga Esses caras estão vindo da ilha ali Aquela ilha que estava com aquela peste ali Aquela ilha tem uns exército fortes E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ataca! Tchau. 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 Ainda assim demora 4 turnos. Tem uma missão pra você cara. Essa ilha aqui ó. Vamos cortar essa linha de recrutamento dos Skivings. Você vem pra cá. A gente vai pegar Brione. O cara tava me cercando, eu até esqueci dele. Pega a mão. Vai lá Ramona, boa noite, bom descanso. Bola pela presença aí. Aqui o turno Skivings tá pronto. Sim, general. Move! Como devemos proceder? Como devemos proceder? Inscreva-se! 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 Acredito. Flia os pikertoes! Por deuses pesarosos, pois onde as lágrimas de Icha caem, se avolumam, é lá que reside o segredo que você busca. Tá burado cara, tentei os dois, vou ver as próximas aqui. Onde está o Lush? Direito! Opa, vai rolar uma união sinistra, caramba então. Estão precisando de aliados mesmo. O Zacarias aqui também. Estão precisando de mim e me perguntem. Pode ser, pode ser. Agora minha reina vai subir. Quero ver não subir. Tem sete cidades ainda. Ele pegou a cidade do Vortex, não é possível. Inclusive acho que eu preciso montar um exército aqui onde está a Aranesa. Por causa dessa... Dessas cidades aqui de trás. Só para alguém pegá-las para mim. O Totem aqui está bem fraco. O Totem aqui está bem fraco. Vou chamar mais um Almirante Lendário. Temos o Samy Língua Prateada. Sua linha gerada. Pedeu a renda gerada por portas para outra facção, hein? Ao Ronaldo. Ao Ronaldo. Você bufa. Qual trofa mesmo? Produzem maltenção dos contrabandistas e sabotadores. Tá. É correlação com a corte de Líbaras por algum motivo Não tem essa construção de contrabandistas ainda Quem chamou? A lua traz morto Temos nome de herói aqui para dominar Tachade, o ladrão incompetente E outra Pediram com magia, mas esse aqui não tem magia Elizabeth, Rainha, Pirata Precisa de recrutos frescos Fique em treinamento E acho que é isso Vamos ver se ela vai me atacar Tem certeza Conheço a peça já Tem como mudar o nome desse senhor Ou do... Ou do... Ih, pera aí Se mexeu já é igual Pof Era para ter tacado aquele cara ali atrás Enfim, já foi Eu acho que dá para mudar aquele ali sim Só já é igual que não está dando Tchau 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 Ou eu vou cortar sua boca? Eu vou cortar sua boca Os piratas estão muito competentes além de roubar É isso, eu estou assistindo aquela série do Pinguim Que está saindo agora na Max Aí o Pinguim mandou uma piada lá na série Ele falou, sabe qual é a diferença entre a máfia e o governo? Um dos dois é organizado O que, né? Não está errado A máfia é questão de organização Perto dos políticos é 10 a 0 Esse cara está quase vindo num passarada, né? Esse cara está quase vindo num passarada Será que ele vira, né? Não sei Será que ele vira, né? Mas graças a essa campanha Pra quem joga com a parte dos meus mods aí, né? Descobriu esses dois marcos excelentes aqui Da ilha de Nippon Pra quem tem facção muito portuária Isso aqui é obrigatório, velho Eu não fazia ideia desses marcos aqui, velho É o marco dessa ilha aqui do porto do frota do dragão E da linha de baixo que eu peguei também Aumenta a renda gerada por portos muito Nossa senhora é tão diferente Eu sou a princesa e a princesa O que eu amo eles? Urruah Nada do bem O que é isso? O que é a sua demanda? Slaque-se! Os mortos vão lutar. Fique-se em casa! Dorgy... Não pode ser feito! Vai ser encrenca em dobro agora, bem Equipe Rocket aqui em cima. A marca é esse daqui ó. Renda gerada por portos mais 30% em todas as províncias. E esse aqui... Renda gerada por portos mais 10% em todas as facção. Bem... Estão por aqui. De catar eu não sei o bônus, então... Nem sei se é igual. Bônus baios! É o tempo. Orders... Ao final, nós vamos fixar. Vamos atacar aqui. Cheio de arquivo. Avast! Encontre suas ferramentas! O ship shape! Se esse cara que passar perto, eu ataco ele. O meu regimento renomado velho. Eu confio em eles. Eu vou fugir de novo. Você... O canhão... Você é o cara do Exército de Ogros, né? Eu vou fugir de novo. A lua traz morte. Sim, meu senhor. Esse cara declarou guerra nos games? Ah, então. Estava devastado ali, né? Em seguida! Mano, pega um negócio pior não que... Mestre do Bombardio! Um dos seus doceiros cheios! Deixe-nos levar! Para fortalecer o Empirio! Mestre do Bombardio! Mestre do Bombardio! Acredito! Merde a força... tudo bem! Bairro de pólvora Outra guarda de profundez aqui Outro norteiro Mambarteiros Pegaria todo esse carinha aqui mas não tem Até negócio único dela aqui Cercado de escravos Pequenos cercados para Servir de casa para os escravos Colocando o máximo possível Em espaços confinados para maximizar a eficiência Ok Você Vem pra cá Veja com os vampiros Sempre dá vontade depois de assistir Piratas do Caribe com certeza Mas porque é um filmaço Tem nem o que falar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Uma confusão única que esse cara tem no barco Coincidentemente Lully O rei Dos Ladrões Não Ironicamente era fila O rei O rei O rei O rei O rei O rei Não tem nada aqui. Não é possível. Vou ver só mais um turno e eu me voo aí gente, que é meia-noite já. E vai ter acordar cedo para ir e voltar. Enquanto o Maicida acabar com isso, melhor. O Vídeo vai voltar e volta para dormir. Rapaz, aí eu durmo quando? Ainda mais com o bebezinho em casa. O bebê não vai vir na noite comigo não, mano. Eu vou chegar aqui virado depois de voltar e ele vai estar acordado assim olhando para mim. Com o olho regalado. Papai, não está na hora de dormir. Inclusive bem provável que eu vá lá agora, deitar e ela acorde. O mais silêncio que eu faço. Ela falou que não tem como fazer o que você está falando de virar a noite para ir e voltar. Porque eu tenho uma filha pequena. Quando eu voltar virado da noite para dormir, ela vai estar acordada. Aí não tem como dormir com o bebê acordado. Acho que ele cancelou o cerco. Aí Arthur. Isso é rigor, Arthur. Que papelão, viu? Conceiro. Conceiro. E o bem. Que papelão, não está durando a noite. O bem. Vamos lá. Ah, falhou, velho. Beleza, a minha... Ah, caralho, velho. O cara, ele conseguiu me emboscar dentro da minha emboscada. Se isso não é uma coisa mais tizinte que poderia acontecer, eu não sei o que é. Vamos lá, né, Dorg? Tá, vamos, nós. Pistola está empolgada! Acorda, velho. Vamos, pucar atrizio. Vamos lá. Começou a batalha e o cara se escondeu. Só para atrapalhar meus esquemas. Vamos lá. 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 A situação está até dramática por aí Desmorcei aqui, mas era muito bom no Hammer 2, eu lembro disso 3 em 100 no terro 3 em 100 no terro Pistola está fechada, nem um quarto Não 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 Enfim É isso Investido no herói, pegou todo mundo alto 5 7 10 1 2 3 4 10 12 13 17 18 18 18 18 Eu não estou com você O herói derreteu para o cavaleiro deles Até era, já foi sem emboscada aqui O chapa na verdade emboscada já me matou Por favor, Dr. Romulo Para emboscar minha emboscada também é difícil Que destreza Mas o Dorga estava no level 20, estava só ferido Salve e sangue, cara Você vem comigo, amor Opa, vamos sair daqui sim Falou nela, eu também já vou já, vou terminar de passar esse turn aqui Se desse amanhã, se eu não tivesse que sair para voltar Eu farei aquele esquema de acordar Seis da manhã, que normalmente eu acordo com a da minha filha Vai fazer a live até meio-dia, na hora do almoço Mas... Não vai rolar Se desse amanhã, nesse início eu vou conseguir abrir live Mas eu preciso muito terminar essa campanha Eu estou com muito medo de perder esse save Mas eu preciso muito terminar essa campanha Eu não estou a fim de rejogar essa campanha não Ataquei tanto ponto aleatório que não vai ser igual ao Lundin Ferrando Eu não estou a fim de rejogar essa campanha não Arpão Cerrado Essa lâmina de arpão Que é uma lâmina barbada Que rasga a carne monstruosa dos alvos Enquanto eles tentam escapar Bosto que é grande mais três para os piratas Sartosa Armas grandes Corsal de armas grandes Norscanos saltados de armas grandes E os caças-baleias E também para o trupe de maias Zumbis de piratas De armas de haste E guardas profundeiros de armas de haste Apareceu o cara top 1 Ok